Isso aqui é pra você aprender a não se meter com o homem casado! Amor, eu tenho uma surpresa pra... Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Calma, calma, eu posso te explicar. Explicar? Explicar o quê? Você tá louca? Isso aqui é pra você aprender a não se meter com o homem casado! Calma, não é nada disso que você tá pensando! O que eu tô pensando é louco, eu tô vendo! Como é que você me encoraja? Eu tô indo lá pra minha casa! Você tá ficando louca? Me solta, Rafael! Você colocou uma mulher dentro de casa e não quer que eu falo nada! Calma, Thalita, você tá entendendo tudo errado. Entendendo errado, nada! Eu tô simplesmente dando as boas brindas pra sua nova amante! Pelo menos você também! Eu tô sem vergonha! Para com isso, Thalita! Deixa eu te explicar, não é isso que você tá pensando, não! Ah, então você trouxe até a presentinha pra essa sua amante sabiscate! Chega pra falar de infidelidade, vamos falar então! Sabe aquele seu amiguinho, o Matheus? Todos os dias antes de você chegar, ele já está aqui te esperando! E sabe quanto tempo faz que nós estamos juntos? Dois anos, tá? Para, Thalita! Fica quieta, deixa eu falar! Fica quieta o quê, Rafael? Vai me dizer que agora você está com ciúmes do seu amigo Matheus? Só porque eu saí na vantagem? Porque ele sim é um homem de verdade! Agora você pode ficar aí com essa biscate! Thalita, você trata de não tocar nela novamente! E pra sua surpresa, ela não é minha amante! Sério? Já que ela não é a sua amante, o que esse projetinho de mulher tá fazendo na nossa casa? Para de ser louca, Thalita! Ela não é minha amante, não! Ela é minha irmã! Irmã? Como assim, Rafael? Sua irmã? Por que você nunca me falou dela? Para de ser doida, Thalita! Eu sempre avisei dela! É a minha irmã que mora lá no interior! Inclusive, ela veio pra cá hoje pra me ajudar a entregar isso pra você! Ai, amor, pera isso! Era pra você, Thalita! Inclusive, ela veio pra cá pra me ajudar a pedir você em casamento! Mas isso só me mostra que você é uma mulher sem caráter e não serve pra mim! Não, amor, por favor, não faz isso! É óbvio que eu sou mulher pra você! Vamos conversar, vamos terminar com tudo isso, por favor! E solta, Thalita! Eu só quero que você pegue as suas coisas e vá embora da minha casa! Para com isso, por favor! Vamos ficar junto! Você não pode me deixar? Olha aqui, eu comprei até um iPhone que você queria! Me dá isso aqui, Thalita! Inclusive, pegue esse presentinho, entrega pra aquele cara lá que dizia ser meu amigo! Pra mim, já basta! Ah, é? Quer saber? Eu vou mesmo! Vou dar esse iPhone pra ele e você vai acabar ficando sozinha pra você aprender! Aê, Thalita! Toma cuidado, hein! Porque quem toma esse tipo de atitude acaba ficando sozinha! Minha irmã, me desculpe pelo que a Thalita fez com você! Você não merecia isso! Não se preocupe, irmão! Foi só um tapa! Afinal, o importante é que você descobriu quem ela realmente era, né? Não, fica tranquilo aí! Isso é de menos! O importante é que você tá aqui agora, né? Porque fazia tanto tempo que a gente não se via! Oi, amor! Alô! Você não sabe o que aconteceu! O Ravel acabou de descobrir tudo! Então, a gente terminou e agora dá pra gente ficar junto! Tá, olha! Você tá confundindo as coisas! Poxa, a gente nunca teve nada sério! Você sabe que era só um lance! Eu não tenho culpa dos seus problemas! A gente só tava curtindo! Bom, não, eu sei! Mas tudo bem! Mas não vai dar certo! Você sabe que desde o começo eu te falei que eu não queria nada sério com você! Você já tinha sua vida! Eu tenho a minha! Cada um vai seguir sua vida! A gente só tava curtindo! Inclusive, eu quero te falar, olha! Eu não quero mais nada com você, não! Infelizmente! Acho que a melhor solução é você seguir sua vida! Não, espera, por favor! Olha, eu vou até bloquear você pra você não me ligar mais! Não, desculpa, tá? Não, não, desculpa! Ai, meu Deus! O que foi que eu fiz da minha vida? O Ravel era uma pessoa tão boa e eu troquei ele pra esse cara!